Olá, gente, tudo bem com vocês? Está essa imagem aí do vírus, corona, porque eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto. Estão lembrados com o título provisório de CDF contra o coronavírus? Pois bem, eu já entrei em contato com o Canva. Eles me mandaram um cadastro enorme, com muitas informações. Assim que eu receber esse retorno, eu coloco aqui no grupo, porque vocês já vão trabalhando ali, trabalhando no Canva, o cartaz online. Professora, por que a gente não faz esse cartaz no Canva gratuito? Galera, porque eu estou cadastrando vocês no Canva Educação, e ele tem imagens e outros recursos que são pagos no gratuito. E, sendo o Canva Educação, será gratuito para vocês, será aberto também essas imagens pagas, certo? Então, tenham um pouquinho de paciência. Então, vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu dividir aqui agora a tela com vocês. É, e olhem, prestem atenção para esse nome aqui, ó. Revisão para a parcial. Então, essa atividade, na realidade, é a revisão de vocês. Então, vocês irão responder com muito cuidado, com muita atenção. Depois, estudem, estudem, repitam. Vejam essa revisão várias vezes. Eu não me lembro agora o nome do filósofo, mas ele dizia assim, ó. A repetição é a mãe da aprendizagem. Olha, a questão da repetição é o método mais antigo de aprendizagem que existe. Que existe. Quando nós repetimos uma informação, e de preferência de formas variadas, vendo vídeo, ouvindo o professor falar, lendo na apostila, lendo um livro, olhando na internet, quanto mais variado, melhor. E isso vai para a sua memória de longo prazo. Tá certo? Então, vamos aí repetir para ficarmos ninja, como eu digo, nas questões. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, uma questão... Deixa eu pegar uma aqui. Vamos aqui para a questão número 8. Olha, uma questão é composta da contextualização, comando da questão e, no caso da objetiva, as alternativas. Aqui nessa questão número 8, nós temos até aqui o ponto, ó, vou destacar aqui de azul, eu tenho a contextualização. Professora, eu preciso ler a contextualização? Precisa, porque para entender a questão, você tem que ler essa contextualização com muita atenção. Tá bom? Em seguida, vem o comando da questão, que é isso aqui, ó. Na realidade, é a pergunta propriamente dita. Os seres vivos da descrição pertencem ao grupo 2? E então, você vai analisar as alternativas. Bom, eu acho que é a letra C, monera. Então, você vai escrever no seu caderno, lá, revisão. Vai copiar apenas o comando da questão e, em seguida, copia a resposta que está na alternativa que você acha que é correta. CAC, você escreve lá, monera. Combinado? Beleza? Entenderam? É... Então, é isso. Bom, vocês vão ter, então, aí, ó, 10 questões objetivas e apenas 5 questões subjetivas. Tá bom? E é da mesma forma com a questão subjetiva. Nós temos aqui, ó, a contextualização, que você precisa ler essa contextualização. E, logo depois, vem o comando da questão. Vem que a questão está pedindo. Nesse caso aqui, ela pede. Fale sobre um episódio vivenciado por você, em que um dos organismos do reino funge estava presente. Bom, então, você irá copiar no seu caderno este comando da questão. Tá certo? E, em seguida, você escreve a resposta. Professora, depois que eu responder, eu preciso enviar para você? Não! 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 Gente, estou repetindo, né? Olha, não é para enviar. Vocês vão deixar lá no caderno. Quando voltarmos, eu irei passar o visto. Tá bom? Combinado? Entenderam? Alguma dúvida, coloquem aí no grupo, que logo em seguida eu vou tirando essas dúvidas. Tá bom? Essa é a primeira atividade de vocês. É responder esta revisão, copiando apenas o comando da questão lá no caderno e respondendo. Guarda, para quando retornarmos, eu passar o visto. Tá bom? Segunda atividade é vocês... É até referente a uma questão que tem até aqui. Ó, diferenciar o ser vivo que apresenta a célula do tipo procarionte e a célula do tipo eucarionte. Eu vejo que vocês têm uma grande dúvida nisso aí. Eu tenho um vídeo já pronto e eu vou colocar aqui embaixo para vocês assistirem. Tá bom? Assistam que aí vocês vão tirar essa dúvida completamente. Tá bom? Bom, essa é a segunda tarefa. Assistir ao vídeo. Combinado? A terceira tarefa é você gravar um vídeo, tá? No seu celular mesmo. Ensinando a forma correta de se passar álcool gel nas mãos. Ou você faz um vídeo ensinando como lavar as mãos corretamente. Lembram que eu mostrei lá na sala? Em algumas salas eu mostrei, mas a gente foi meio que mandado para casa assim sem esperarmos. Eu não... Talvez eu tenha passado em todas as turmas ensinando como era. Mas na maioria eu passei. Tanto como passa o álcool gel e como lava a mão adequadamente. Então, a atividade de vocês é fazer um vídeo ensinando isso. Lembrando que para passar o álcool gel, deve-se levar em torno de 12 a 15 segundos. E para lavar as mãos, em torno de 20 segundos. Tá bom, galera? Então é isso. Vamos então fechar aqui, revisando tudo que vocês têm que fazer. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, vocês terão que esperar eu receber o retorno do Canva para poder autorizar que vocês comecem a usar o Canva Educação para construir, para elaborar o cartaz. Segundo, vocês precisam responder essa revisão copiando apenas o comando da questão e as respostas deixam no caderno. Quando retornarmos, eu irei passar o visto. Terceiro, vocês precisam assistir ao vídeo que tem explicando detalhadamente, inclusive com um exemplo prático da diferença de eucarionte e procarionte. E o quarto é vocês fazerem um vídeo ensinando ou a passar o álcool gel de forma correta ou ensinando a lavar as mãos de forma correta. Combinado? Então, fechou. É isso aí que vocês têm que fazer. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E lembrando que nós estamos nessa situação altamente estressante, que causa uma certa ansiedade. E vocês devem lembrar que isso é uma fase e como tal, ela tem começo, meio e fim. E estaremos todos bem, com a graça de Deus, lá no final. Tá bom? Beijos, gente. Qualquer dúvida, coloca aí no grupo que eu esclareço. Tá bom? Tchau.